Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar sobre os ETFs alavancados. ETFs aí com uma pitadinha de uma pimenta malagueta. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Os ETFs aí alavancados trazem rentabilidades muito acima do mercado na maioria das vezes, mas também trazem grandes quedas quando acontece. Esse conteúdo aqui é de primeira mão, nunca vi ninguém falar especificamente como eu vou trazer aqui pra vocês sobre esses ETFs. Então se você já está ansioso pelo vídeo, já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal que me ajuda bastante a crescer cada vez mais. E isso mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, eu sei que você já ouviu falar em algum momento sobre ETFs, que são aqueles fundos que possuem alguns ativos dentro e você compra na bolsa americana, Brasil, Europa. Um grande exemplo de um ETF no Brasil é o BOVA11, que replica o Ibovespa. E nos Estados Unidos, um dos maiores e mais famosos ETFs é o VOO, que replica o S&P 500. Ele basicamente vai fazer a cópia de um índice, seja qualquer ele que seja. Bom, vou deixar um card aqui em cima pra vocês acessarem e verem um vídeo que eu falo um pouquinho mais especificamente sobre os ETFs, o que são, como funcionam, pra depois você partir pra esse conteúdo um pouco mais avançado sobre ETF alavancado. Bom, agora partindo pra ETFs alavancados. O que que é isso? Como funciona? Bom, os ETFs alavancados, eles buscam superar o desempenho diário de um índice por meio de empréstimos, ou seja, alavancagens. Um grande exemplo pra você já pegar o conceito desses ETFs. Vamos supor que o S&P 500 suba 14% num dia. Se você tiver comprado um ETF alavancado vezes 2, você teria uma rentabilidade de 28%, ou seja, o dobro dos 14% do ETF normal. Só que o mesmo acontece quando tem uma queda gigantesca no mercado. Se o S&P 500 cair, por exemplo, 10%, o seu ETF alavancado vai cair os 20%. Eles são muito utilizados pra estratégias de curtíssimo prazo, devendo ser mantido aí no máximo por um dia. Eles sofrem fortes adaptações diárias dos gestores que estão nesses ETFs, o que reflete uma taxa de administração muito maior do que os outros ETFs que a gente vê no mercado. Então, por exemplo, um ETF alavancado, ele vai te cobrar aí mais ou menos uns 0,95% ao dia de taxa de administração, ao invés de um ETF voo, por exemplo, que vai te cobrar 0,03% ao ano. Então, tem uma grande diferença de taxa de administração e por isso até que ele deve ser mantido por dia, né? Ou seja, é uma operação que você faz no curto prazo, tipo, ah, o mercado vai aumentar amanhã, eu tenho certeza. Então, você compra esse ETF alavancado, ele vai duplicar a rentabilidade do mercado, mas é bom você sair logo em seguida porque as taxas são muito altas e eles fazem essas modificações diariamente de acordo com o que está acontecendo com o mercado. A taxa de administração é descontada diariamente, ou seja, o preço negociado em bolsa já é líquido das taxas. Eles são fortemente especulativos e arriscados e servem para poucos investidores que gostam de tomar risco e não se importam de perder um dinheirinho aí. E como você distingue, né, esses ETFs dos demais? Normalmente, esses ETFs no nome possuem duas vezes, três vezes, eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui e vários outros exemplos pra vocês entenderem, mas além também eles possuem palavras tipo leverage, que significa alavancado, só que em inglês. Só pra vocês terem uma ideia, esse é um exemplo de um ETF alavancado que tem na bolsa americana, tá? Vocês conseguem também encontrar ele na PassFolio Avenue ou qualquer outra corretora que vocês invistam aí americana. No nome, vocês já conseguem ver aqui que ele segue o índice FANG, né, que são as empresas de tecnologia Facebook, Amazon, Netflix, Google, aí tem Twitter também e tem algumas outras bem focadas, mas a gente consegue ver no nome aqui que ele é três vezes leverage, ou seja, ele é três vezes alavancado, ou seja, ele vai subir três vezes o índice FANG e vai cair três vezes também se o índice FANG cair. Então ele é três vezes alavancado e vocês conseguem ver isso pelo nome. Caso não tenha no nome, aqui embaixo vocês conseguem ver na descrição, nesse site do ETF.com, como que funciona a movimentação dele. Então ele fala aqui que ele possui essa rentabilidade de três vezes do dia, né, do ETF. Então é bem importante vocês lerem aqui, caso não tenha no nome, pra saberem a diferença, tá? Tomem muito cuidado de não comprar o errado. E eu trouxe também um exemplo pra vocês verem de um ETF alavancado duas vezes, pra vocês terem uma noção de como que funciona. Imagina um ETF comum que tem em ativos aí 100 milhões de reais e teve uma rentabilidade num dia de 3%. Ou seja, o valor financeiro de ganhos dele nesse um dia vai ser de 3 milhões de reais. Agora vamos supor que você comprou nesse mesmo dia um ETF alavancado em duas vezes. Ou seja, ele vai usar por meio de derivativos, opções, swap, todas aquelas questões um pouco mais complexas pra duplicar essas questões de ativos que ele vai ter dentro da carteira. Ou seja, ele vai passar de ter 100 milhões a 200 milhões de ativos na carteira. Se ele pegar a mesma rentabilidade do dia do ETF comum aqui, de 3%, ele vai trazer uma rentabilidade de valor financeiro de 6 milhões de reais, o que dá 6% frente ao ETF comum de rentabilidade. Ou seja, ele duplicou a rentabilidade do dia do ETF comum nesse ETF alavancado. E aqui é como funciona um ETF alavancado pra vocês terem uma noção. Esse aqui é um ETF de 100 milhões, ou seja, 80% dele está no S&P 500 com algumas ações e 20% está em caixa. E aqui a gente tem um fundo, um ETF alavancado em duas vezes, em que ele tem 80% também no S&P 500 em ações, 30% ele tem no S&P no futuro de S&P e 90% comprado em swaps de S&P 500, o que dá no total somado 200 milhões, ou seja, o dobro do ETF comum. Por isso que ele é duas vezes alavancado, a rentabilidade também dele vai duas vezes pra cima. Bom, mas se você não entendeu ainda o que é um ETF alavancado e como ele funciona, agora eu vou te explicar um pouquinho mais com calma. Bom, alavancar, em priori, significa pegar um dinheiro emprestado para tentar dobrar, triplicar qualquer movimento. É usar um dinheiro que não é seu pra trazer maiores retornos. Antigamente, antes de existir esses ETFs alavancados, as pessoas iam nos bancos ou pegavam alguma linha de crédito ou faziam algum tipo de operação alavancada para conseguirem, de certa forma, fazer o que o ETF faz. Pegando o dinheiro deles, mais um dinheiro emprestado do banco, vamos dizer assim, eles conseguiam ter uma rentabilidade gigantesca, acertando o ponto certo do mercado, devolver o que pegaram do banco com os juros e ainda ficar com um percentual bem grande para a pessoa. Mas os ETFs alavancados surgiram aí para fazer tudo isso dentro de um ETF com uma segurança maior. E, logicamente, com aquela pitada de pimenta que eu falei para vocês de malagueta. Bom, então, como eu falei, esses ETFs fazem tudo para você, esses ETFs alavancados. Eles vão lá, pegam crédito por meio de derivativos, fazem toda a parte de swap, termo, tudo para duplicar ou triplicar o valor do fundo e aumentar essa rentabilidade tua. Logicamente que eles possuem um risco um pouco mais controlado do que você fisicamente fazer. E, eu não sei se vocês sabem, a máxima perda que vocês podem ter no ETF alavancado é de 100% do valor investido. Ou seja, você nunca vai ficar negativo no ETF alavancado, nunca vai ter uma chamada de margem. Ou seja, quando você deve dinheiro ou está prestes a dever e o banco vai lá ou a corretora fala assim, coloca um dinheirinho a mais aqui para cobrir as dívidas ou eventualmente cobrir caso aconteça. No caso de ETFs alavancados, não existe isso. O máximo que você vai perder é 100% do dinheiro investido. Não tem como ficar negativo. Esses ETFs alavancados possuem um percentual em caixa, em renda fixa, para cobrir custos de eventuais perdas que eles possam ter num dia. Muitas pessoas dizem que os ETFs alavancados são um bom começo para quem quer mexer com algumas operações mais complexas. Bom, eu queria mostrar um exemplo para vocês aqui também de um outro ETF alavancado, que também replica uma maior rentabilidade daquele famoso ETF da bolsa americana QQQ, que a gente conhece por ter um bom percentual de empresas de tecnologia, principalmente da Nasdaq. E ele tem um ETF alavancado chamado TQQQ, que ele basicamente vai aumentar em três vezes a rentabilidade desse ETF, tanto para baixo quanto para cima, ou seja, ele é alavancado em três vezes. E aqui eu pego um gráfico para comparar para vocês e mostrar como que ele rentabiliza nesses momentos. Então vocês conseguem perceber que assim, em azul é o TQQQ, ou seja, é o ETF alavancado, em laranja é o ETF QQQ, que é um ETF normal. A gente consegue ver que em momentos de alta do QQQ, o ETF alavancado vai muito mais para cima, ou seja, ele tenta passar três vezes mais essa rentabilidade. Mas em momentos de queda também do QQQ, o ETF TQQQ, que é o alavancado, vem muito mais forte também. A gente consegue ver aqui principalmente, por exemplo, o QQQ cai um pouquinho aqui, e o TQQQ, que é o alavancado, vai lá para baixo, porque ele está três vezes alavancado. Então se subir, se o QQQ subir um pouquinho, o ETF alavancado vai subir muito mais. Mas se ele cair um pouquinho, o ETF alavancado vai cair muito mais. Então é um ativo muito volátil. E vocês conseguem ver que dependendo do momento que eu pego aqui, a maioria das vezes ele está bem acima no longo prazo do que o ETF comum. Bom, e antes de a gente continuar o vídeo aqui, que tem bastante coisa legal que eu quero mostrar ainda para vocês nesse, vamos tentar bater a meta de 110 curtidas aqui, já deixe sua curtida aqui embaixo, que logo em seguida eu solto um vídeo mostrando todos os ETFs alavancados que existem na Bolsa Americana, como você encontra, como você diferencia também, até para você encontrar ETFs alavancados de ouro, tá? Tem também de barril de petróleo e vários outros que você nunca ouviu falar na vida. Então vamos tentar bater essa meta aqui de 110 curtidas desse vídeo, para eu logo em seguida soltar um vídeo bem aprofundado de todos os ETFs alavancados que existem na Bolsa Americana, e citar quais eu acho que seria interessante ou não investir. Bom, além de a gente ter ETFs alavancados em 3 vezes, a gente também tem os ETFs alavancados negativamente, que são os short positions, ou seja, as posições shorteadas ou vendidas. Resumindo, eles acreditam na baixa de um ativo ou de um ETF. Então quando alguém investe num ETF desse segmento short, que a gente fala, ele acredita que o mercado vai cair. E se o cara investe num ETF alavancado 3 vezes, normal, né? Ele acredita que o ETF irá subir, tá? Então a gente tem as duas posições e é bem interessante você saber. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não passo conteúdo aqui sem dar exemplo, tá? Esse aqui é um ETF que a gente tem do Microsectors, que ele tem bastante ETFs alavancados. Vocês conseguem ver aqui, ele tem mais. Ele tem 6 ETFs, né? E cada um com um tipo de alavancagem no FANG, né? Que são aqueles Facebook, Amazon, Netflix, Google, que eu falei para vocês. Então ele tem o de 3 vezes, que foi o que eu mostrei para vocês. Tem o de 2 vezes, tem o de 1 vez. Ou seja, aqui ele replica 2 vezes a rentabilidade. E ele tem o negativo que a gente disse que é o short. Ou seja, ele replica para baixo 3 vezes, 2 vezes. E eu vou mostrar para vocês a diferença de um ETF desse para um de 3 vezes normal aqui. E só para curiosidade de vocês aqui, olha a taxa diária que eles possuem para o investidor. 0,95, tá? É bem alto, como vocês podem perceber, porque o custo que eles têm também de movimentar esses ETFs, pagar as operações que eles fazem diariamente, né? Que é diário esses fundos. Todo dia os gestores estão lá. Hum, a posição é essa. Então vamos montar uma posição em swap determinada assim e tal. Amanhã é outra história. Amanhã eles vão olhar, vão montar novas posições. Então tem custos muito altíssimos. Bom, e aqui nesse gráfico eu estou comparando para vocês um ETF short, que seria esse menos 3 vezes do FNGD e um mais 3 vezes do FNGU. Ou seja, esse aqui ele vai tentar replicar para cima ou para baixo 3 vezes mais e esse aqui ele vai tentar sempre replicar para baixo 3 vezes menos, tá? Eles conseguem comparar aqui, ó. Esse em azul aqui é o que replica vezes 3 e esse em laranja é o que replica em menos 3 vezes. Ou seja, quando você acredita que o mercado vai subir, você teria que de certa forma aplicar nesse azul e quando você acredita que o mercado vai cair, você teria que aplicar nesse em laranja aqui que replica 3 vezes menos. Por quê? Eu quero dizer isso. Preste atenção na correlação que eles possuem. O azul que replica, que é esse aqui, ó, mais 3 vezes, vai basicamente... Quando ele cair, se você tivesse posicionado nesse menos 3 vezes, ele teria subido. Então, um é correlacionado com o outro, ou seja, quando um sobe muito, o outro cai muito. Quando o outro sobe muito, o outro cai muito. E vocês conseguem ver isso, né? Quando o azul sobe, o laranja cai. Quando o azul desce, o laranja sobe, tá? Isso é muito interessante, porque você poderia falar, agora eu sei que o mercado vai cair pra caramba e eu não quero perder meu dinheiro que eu tenho investido, por exemplo, lá fora. Se você tem certeza disso, você investe, por exemplo, no FNGD, que é esse aqui menos 3 vezes, e ele vai fazer a posição contrária do mercado, ou seja, ele vai subir pra caramba. Ou seja, de certa forma, você poderia até ganhar mais do que deixar seu dinheiro perdendo lá com a bolsa. Então, é bem interessante essas relações. Vocês conseguem ver que eles são bem relacionados nesse sentido, né? Enquanto um tá caindo, o outro tá subindo, e assim, vice-versa. Bom, aí entra uma questão dos ETFs alavancados, que, de certa forma, eu acredito que seja verdade, que eles não devem ser mantidos pro longo prazo, e sim pra posições de curtíssimo prazo, se necessário, muito melhor ainda, pra diária, tá? Ou seja, aquele day trade que você aposta no mercado, né? Você tem os estudos a serem feitos pra acreditar naquele movimento do mercado do dia. Bom, e pra exemplificar pra vocês o porquê, talvez, não seja ideal vocês manterem os ETFs alavancados pro longo prazo, eu construí uma tabelinha bem legal pra vocês verem como que funciona, realmente, essa diferença grande no longo prazo, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo do lado esquerdo de um ETF comum, e do lado direito de um ETF alavancado vezes 2, tá? Ou seja, vamos supor que, em um dia, você tenha comprado o ETF por R$100, e no outro dia ele tenha aumentado para R$110, ou seja, você teve um aumento de 10%. No ETF alavancado vezes 2, você teria comprado ele também a R$100, só que, no final do dia, ele teria entregado uma rentabilidade de 20% pra você, ou seja, o dobro do ETF comum, porque ele é vezes 2. E vamos supor que, no dia seguinte, esse ETF caia, né? Ou seja, ele sai de R$110 e volte para os R$100 inicialmente. Ou seja, você perdeu 9%, no ETF alavancado vezes 2, você teria perdido 18%. Então, ao invés de você voltar ao seu patamar de R$100, você estaria com um valor um pouquinho menor de R$98. E isso, ao longo dos dias que for passando, e a gente tiver quedas e aumentos, quedas e aumentos, dificilmente você conseguiria recuperar o seu preço facilmente. Então, a gente consegue ver aqui que depois de 4 dias com aumentos de 10%, ou 20% no caso do alavancado, e quedas de 10%, aumentos de 10%, quedas de 10%, o seu preço cada vez mais vai ficando depreciado. Então, a gente tem um efeito aqui chamado de decaimento de longo prazo, que o pessoal fala, e muitos investidores são um pouco retraídos com essas posições de longo prazo nesses ETFs por conta disso, tá? Ao longo dos dias que forem passando, as suas taxas de administração vão pesando muito no fundo, e a gente sofre desse efeito de decaimento, que a gente dificilmente conseguiria recuperar o que a gente aportou no longo prazo, muito por conta disso. Então, depois de 4 dias, se eu tivesse aportado depois de 4 dias, o mercado tivesse ficado horizontal, né? Ou seja, não teria mexido, eu teria perdido, tá? Eu teria perdido e teria ficado com um valor de R$96, ao invés de ter ficado com R$100 investido no ETF comum. Ou seja, não vale a pena você manter no longo prazo por conta disso. A gente não sabe o mercado de amanhã e, principalmente, o mercado futuro. É muito complicado de segurar posições dessas. E, principalmente, no mercado horizontal, que é como esse exemplo que eu mostrei pra vocês. Não sobe e desce, sobe e desce, você acaba perdendo e acaba ficando numa posição negativa. Mas aí você fala, Léo, mas eu olhando no gráfico, cara, a longo prazo isso aí só subiu. Mas beleza, eu quero lembrar pra vocês alguns casos, tipo o Apple. Você acredita que você teria mantido o Apple desde, sei lá, R$2000 até hoje, com as grandes valorizações que ela teve, Magazine Luiza também na Bolsa Brasileira. Uma galera fala, Ah, se eu tivesse comprado em 2015 Magazine Luiza, hoje eu estaria milionário. Mas ninguém segura tanto tempo assim com tantas altas rentabilidades, tá? E esse é um dos grandes poréns desses ETFs. Como eles trazem grandes rentabilidades, a pessoa acaba soltando pouco a mão, não consegue segurar. E não vale a pena também. Como eu mostrei pra vocês, sofre o decaimento, posições horizontais, grandes taxas. Então não vale, não faz sentido pro longo prazo ter um ETF desse na carteira. Ah, Léo, então quando você usaria um ETF desse, pra que momentos? Tem um bem legal. Ano passado, no Covid, na época que a Bolsa despencou pra caramba, e você tivesse uma noção de quando a Bolsa estivesse lá no chão, e você comprasse um ETF alavancado, você se daria muito bem numa posição de, sei lá, dois meses, um mês. Porque a volta da Bolsa foi muito rápida, e nessa volta você teria ganhado o dobro três vezes comprando um ETF alavancado. E o ideal que seria nessa volta você ir realizando aos poucos, né? Ou seja, saindo da posição aos poucos nesses ganhos. Então o ideal é que você pegue esses ETFs pra curtíssimo prazo, um dia, dois dias no máximo, comprando e vendendo no mesmo dia. Sim, como eu falei pra vocês, a maioria deles possuem na Passfolio e na Avenue pra você negociar. Mas claro, tomem o cuidado devido diante a esses ETFs alavancados. Um ponto importante, eu quero que vocês prestem atenção nesse exato minuto aqui, é que se você compra um ETF alavancado, vamos supor, de três vezes do mercado, ou seja, que ele vai superar três vezes pra cima e três vezes pra baixo, você tem que tomar um cuidado que no longo prazo não é garantia que ele vai rentabilizar três vezes o mercado depois de cinco anos. Até porque a rentabilidade dele é fixa no dia, ou seja, ele te garante no dia uma rentabilidade superior a três vezes o mercado ou inferior caso ele caia também. E no longo prazo somados, isso diariamente, não vai ter uma composição de três vezes maior que o mercado por conta das taxas, grandes custos que você tem nessas operações. Então no dia eles garantem essa rentabilidade de três vezes ou três vezes inferior ou superior do mercado. Mas no longo prazo, o consumatório acaba aqui não trazendo essa rentabilidade exatamente três vezes ou três vezes pra baixo, tá? Porque vocês têm os custos e as grandes taxas serem descontadas nisso aí. Bom, e você deveria investir nele? Faz sentido? Eu vou citar aqui alguns pontos positivos e negativos que eu pontuei, e aí você toma a sua decisão. Pontos positivos primeiro. Ele é uma boa alternativa pra operar alavancado no mercado americano, visto que sua perda máxima é o valor investido que você colocou. Ou seja, se eu coloquei R$100, o máximo que eu vou perder no ETF alavancado é os R$100. Se eu fizesse uma operação com opção ou swap, ou alguma coisa que eu não sei muito bem operar, eu poderia ficar negativo, perder uma boa grana, ter chamada de margem, o que não faria muito sentido. Então, pra quem tá começando, talvez seja legal começar a olhar pra esses ETFs alavancados ao invés de direto com uma opção, porque você tem uma perda limitada. Ele acaba sendo um investimento líquido, como qualquer outro ETF. Ele é fácil de comprar simplesmente com um ticker, você vai lá na bolsa e compra, e você já tá alavancado no mercado. E é uma maneira eficaz de rentabilizar seus estudos de rentabilidade de curtíssimo prazo. Pontos negativos. São necessárias pesquisas e análises demoradas pra você encontrar o momento certo de comprar um ETF desse e manter por curto prazo. Você deve gerenciar diariamente esses ETFs e não deve comprar e falar, esquecer ele, porque você muito bem pode perder muita grana com isso. Provavelmente você vai ter uma maior dor de cabeça nas declarações de imposto de renda, visto que você vai ter várias compras e vendas com vários lucros, então isso talvez te dê um pouquinho mais de trabalho. A comissão fica um pouquinho cara ao negociar diariamente esses ativos, e reduz os retornos ao longo prazo. Esses ETFs alavancados utilizam técnicas muito aperfeiçoadas e difíceis de você entender. Então é bom você ter o mínimo de consciência do que esses ETFs fazem e de quão alavancado e de como eles funcionam antes de você colocar um dinheiro numa coisa que talvez você não entenda. E você precisa ter tempo, né, tanto pra gerir esses ativos, comprar, vender e gerenciar. Não é uma coisa que você compra, larga lá e esquece, como algumas ações que a gente estuda uma vez, sabe que ela é boa e mantém carteira. Não, esses ETFs você tem que estar em cima, tem que saber o que tá fazendo, tem que entender como eles funcionam, porque são muito perigosos, podem te dar um prejuízo enorme, mas também se muito bem entendidos e muito bem gerenciados, podem trazer grandes rentabilidades no mercado, muito mais acima aí do que a gente vê na média. Bom, pessoal, acredito ser isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer o máximo de informações desses ETFs alavancados. Lembrando que tem uma meta de 110 curtidas aqui, então deixa sua nesse vídeo, que aí eu trairei um vídeo com todos os ETFs alavancados, como que você acha esses ETFs. Vou mostrar os principais e também de ouro, de petróleo e algumas informações que você não sabia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário aqui embaixo e se inscreva no canal pra gente crescer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!